Marcos Valério ganhou uma licitação aqui em Goiás. Se chega um cara desse, olha, bem de Deus, você está apertado, perdendo a eleição. Chega um cabelo e fala, eu vou te dar uma ajuda para a campanha sua, eu vou formar ele. Olha, que bobagem. Olha, se ele chega e fala, eu vou te dar uma ajuda legal. É, gente, é hipocrisia, estou falando isso aqui. A hipocrisia é demais, olha, estava na chapada. Existe essa conversa, não. Tem um no Brasil que não recebeu ajuda de emprego. Eu declarei 10 milhões de reais na minha campanha. Será que faz campanha de ser?